Fala galera, bora pra taberna? Eu sou o Rafael Wismanio e hoje nós vamos fazer sobremesa com apenas 3 ingredientes. Você não vai acreditar como é econômico. Vamos acrescentar em nosso liquidificador 240 ml de água morna. Um pacotinho de gelatina sabor abacaxi. 120 gramas de leite em pó, que corresponde a 6 colheres de sopa. Vamos bater em velocidade máxima por 1 minuto. Mais 240 ml de água gelada. No total aqui, estamos utilizando 480 ml de água. Vamos bater em velocidade máxima por 2 minutos. Vamos untar nosso refratário com um pouquinho de óleo. Aqui estou utilizando meia colherzinha de chá, que vai corresponder a 2,5 gramas. Vamos espalhar bem com o auxílio de um papel toalha. Vamos com cuidado colocar a gelatina em nosso refratário. Geladeira por 4 horas. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Vamos para a segunda etapa. Em nosso liquidificador, vamos acrescentar 1 copo americano de água morna, que corresponde a 180 ml. 1 pacotinho de gelatina de morango. 120 gramas de leite em pó, que corresponde a 6 colheres de sopa. Velocidade máxima por 1 minuto. Vamos acrescentar 1 copo americano de água gelada, que também corresponde a 180 ml. A gelatina de morango vai levar menos água, pois ela vai ser a base do nosso doce. Então ela precisa ser um pouquinho mais firme. Vamos bater em velocidade máxima por 2 minutos. Com o auxílio de uma colher, vamos colocar bem devagar, bem vagarosamente, a nossa gelatina de morango na gelatina de abacaxi, que já estava na geladeira. Geladeira por 12 horas. Vamos com cuidado passar a espátula em volta de nossa forma. Então galera, essa foi a nossa receita de hoje. Hoje, sobremesa com apenas 3 ingredientes. Você não vai acreditar como é econômico. Como vocês puderam ver, é uma receita simples, rápida e fácil de fazer. E realmente é feita com 3 ingredientes. Água, leite em pó e gelatina. Aqui eu usei a mistura de gelatina de abacaxi com morango, porque é uma mistura que eu gosto muito. Mas pode fazer de morango com uva, pode fazer de limão com laranja, pode fazer de maracujá com limão, maracujá com laranja. Fica a critério de cada um. Agora eu vou comer essa delícia, né galera? Fica macia, fica suave, fica geladinha. Parece que tem leite condensado e creme de leite, mas não tem. É um resultado fantástico. Façam e comprovem. Vocês irão gostar muito. Espero que vocês tenham gostado. Peço por favor de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber notificações. Compartilhem os vídeos do canal com seus amigos e deixem um like atrás de cada vídeo. E vamos deixar uns comentários aí. Hashtag sobremesa com 3 ingredientes e hashtag gelatina com leite. Assim, os vídeos do canal sejam indicados para mais e mais pessoas. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Até a próxima.